Olá galera, sejam todos bem vindos para mais um vlog, olha nós aqui gente, mas é um vlog só um bate papo mesmo, para a gente não ficar sem vídeo, e assim gente olha só, estava cursando com o My Love, está frio ainda, hoje é tarde, deixa eu ver que hora que é, são exatamente, faltam 4 minutinhos para 5 horas da tarde, hoje é quinta-feira, dia 2 de agosto, ai meu amor, a tarde, vamos tomar um cafezinho gente? Gente, café da tarde, está muito frio, está friozinho, gente então, daí, eu tenho que parar de falar, porque está contando, estou contando, e aí o que acontece, eu estava conversando com o My Love o seguinte, para não ficar, porque assim, eu estou com um compromisso gente, todas as manhãs, né, E eu não vou conseguir gravar nada de manhã mais, por enquanto, pelo menos durante algum tempo, pelo menos a parte da manhã completa, né meu amor, eu estou ocupado, e aí, por essa razão, e também porque eu estou lá no outro canal de fofoca, Então, a única coisa que dá para fazer aqui, durante a semana, gente, é, são os vlogs, ou os vlogs, igual a gente gravou ontem, com alguma receitinha, com almoço, né, uma janta, ou um lanche, de repente que a gente faça, Mas vídeo culinária, aos domingos, ao vivo, como todo mundo já está sabendo, que legal, e ó, não esquece, em domingo que vem, se Deus quiser, dia 5, gente, anota aí, 5 horas da tarde, horário de Brasília, temos live culinária, E, na quarta-feira, vídeo culinária, mas, eu estava conversando com uma nova agora há pouco, e falei para ele assim, para dar certo isso, como durante a semana, gente, para gravar um vídeo culinária, como todos já sabem, é bem puxado, né meu amor? Bem, bastante, é, você vai fazer um brigadeiro, gente, eu sempre falo isso, vai fazer um brigadeiro em casa comum, para comer, assim, rapidinho, mas para poder gravar, É, câmera, luz, ação, craqueque, produção, 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 é, eu falo outra coisa, é, então, é melhor, ah, esqueci, então, daí o que acontece, gente, aí, por essa razão, então, a gente vai fazer assim, Nós vamos gravar o vídeo culinária aos sábados, né, para poder, é, editar e postar na quarta-feira, tá, então, a gente vai tentar fechar assim, Live culinária aos domingos, como a gente tem feito, né, vídeo culinária na quarta-feira, e nos outros dias, tipo, segunda, terça, quinta, sexta, e sábado, vlogs, entendeu, também, com alguma receita, Eu tô querendo gravar tags com o My Love, sabe, respondendo algumas tags, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, tem algumas pessoas, meu amor, que pediu para a gente gravar tag, Ah, sim, sabe, eu acho legal, não é, faz tempo que eu não gravo um vídeo assim, aí vocês, é, deixa aí, vamos abrir a mente, né, para a menina, pão com mortadela, 200 gramas de mortadela, defumado, que a gente ama, Mas a menina cortou uma mortadela tão grossa, que parece aquele pão no mercadão, ó, tem duas fatias aqui, uma grossura no mortadela, Nossa, meu amor, mas ele tá grossa mesmo, olha aqui, eu também percebi isso, olha aqui, gente, olha, ó, 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 um quilo de mortadela no pão, Olha, eu não sei se dá para ver, mas ela tá grossa, olha aqui, pelo amor de Deus, corta a filha, hein, para render, porque, olha, é uma fatia só, O pão já vai tudo, vai um quilo, tá louco? Não pode não, né? E aí, gente, olha, gente, olha só a bagunça que eu faço, não, é sério, olha isso, olha a zona que eu faço na hora que eu vou tomar café, Eu vou despedaçando o pão, entendeu? Vocês são assim? Então, daí, deixa aqui, gente, para a gente, é, escrito o que vocês querem, que a gente grave tags, dá uma sugestão, assim, para a gente estar gravando também, Para não ficar só vlog, 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 entendeu? E, o que mais? Então, fica assim. A gente gostaria muito de viajar, né? Porém, tudo havia, não temos carro, não temos. É o sol que tá querendo aparecer? Ah, já era o sol, filho. Não temos meios, por enquanto. Por enquanto. De moto, a gente morre de medo, né? Ah, não. Não tem coragem. Deus me livre. Trânsito tá muito difícil para andar assim, né? E, ou, tá frio, né, gente? Tá frio. Nossa, de moto, no calor é uma delícia. Mas, no frio, ui. Mas, você gosta? O quê? Não, mas tem gente que gosta, que anda de motociclista, e anda no frio, no calor, adora na chuva também, né? Tem gente que gosta de se aventurar, não é? Ah, mas, eu vou falar para vocês, eu sou um urso, eu não, não funciono bem no frio, não. Já eu, gente, funciono muito bem, gosto muito do frio. Amo o frio. Hum, hum. Entendeu? Hum. Não é, meu amor? Não, não. Quase que eu trouxe aquele docinho para você, mas tinha tanta gente. Ah. Que eu acabei até esquecendo. Ai, gente, tem um docinho na padaria, bombocado. Ai, eu queria tanto aprender a fazer aquele bombocado. Não é aquele bombocado que a gente vê aqui no YouTube, entendeu? Que parece um... Não sei explicar. Parece um pudim de padaria. Hum. Mas não é pudim de padaria. Pronto, é esse bombocado que eu vou colocar a imagem agora. Para vocês. Vocês viram aí, né? É esse bombocado, gente. De padaria. Ai, é tão gostoso. Ontem a gente foi na cidade, né? A gente comprou um lá no... Uma lojinha que tem aqui. É. Só que ele não é tão compridinho. Ele é um pouquinho menorzinho. Gente, mas que delícia. Que delícia, assim. Ele estava meio salgadinho. Não estava? Eu não sei. Não sei se era da manteiga. Não sei se tinha manteiga. Eu não sei, gente. Gente, tinha um negócio ali que era muito gostoso. Se eu aprender, eu venho fazendo aqui, tá? Eu reproduzo aqui no canal para a gente poder aprender a fazer todo mundo. Mas tem que ser esse que eu mostrei. De padaria. Sabe assim? E tem que ter a forminha certa, meu anjo. Aí eu não sei aonde que eu vou arrumar aquela forminha. Mas eu acho. Acho nessas lojas assim de coisa. Mas eu quero fazer daquele que fica um coquinho queimado em cima. Eu tenho mania de ir cortando o pão assim, ó. Eu vou despedaçar, você faz isso também? Eu não. Não, eu não consigo pegar o pão assim, e ir comendo. Eu vou deslanchando ele, ó. Aquele é criança, tem. Tem uma boquinha desse tamanho, ó. Não sei como que fala muito. A boquinha desse tamanho. Porra, dó. Tem dó? Eu falo muito porque minha mãe colocou pintinho na minha boca quando eu era criança. Eu já falei isso aqui. Entendeu? Aí. A gente tem que fazer esse discoicão aqui, ó. Então, gente, deixa eu só mostrar. Olha isso. Eu falei pro MyLob fazer um ASMR no canal dele comendo isso daqui. Entendeu? Uai, isso aqui não vai chegar nem perto, gente, de algumas pessoas aqui do YouTube que gravam ASMR com outras coisas mais esquisitas. Isso aqui não é esquisito. É esquisito, gente? Esse biscoito aqui de polvilho? Não vai dar certo, não. É biscoito nuvem. Ó. Então, olha só, se você vai... Então, se você vai, ó... Aí, ó. Não é? Minha mãe que adora, né, mãe? Minha mãe vira o zóio. Ai, tem uma piada da minha mãe, gente. Pera aí que eu vou contar. Deixa eu só pegar. Pera aí. Lá vem. Só que você tem que tomar cuidado pra morder, senão você larga o seu dente nele. Ainda mais se tiver um pivô. É. Não é muito bom. Se tiver um pivô... Pera aí, gente. Deixa eu achar aqui que minha mãe mudou uma piadinha. A Lá tá mandando mensagem aqui, ó. Parece assim, quer ver, ó. Quando eu era criança, eu tinha um pintinho que se chamava relã. Toda vez que chovia, relã piava. E tem mais outra aqui, ó. Tem que rir, meu amor. Pra me dar a moral aqui. A outra, ó. A esposa bateu na porta. O marido perguntou quem é. A mulher respondeu. É o amor da sua vida. Aí, o marido dela falou. Que mentira. Cachaça não fala. Aí, ele falou. Aqui você não entra, não. Meu amor. Vocês estão rindo, gente? Tá bom, na bola. Eu gostei. Gostei mais do relã piava. Ai, gente. Então, vamos fazer isso. Deixa aqui escrito, gente. O que vocês acham da gente gravar as tags. Algumas tags. Dá sugestão. Tem várias tags legais aqui que a gente pode estar gravando. E deixa eu ver só. Não esquecemos de vídeo culinária, tá? Durante semana tem vídeo culinária. Apesar que essa semana, acho que você postou um vlog, não foi? Ou dois? Foi do Pernil? Acho que foi do Pernil, não foi? E teve mais outro, não foi? Teve da Airfryer. Ah, é, gente. Mas isso foi semana passada, não foi? Ou foi terça? Gente, quem não viu, vai lá dar uma passadinha naquele vídeo. Nós acertamos a Airfryer, né? Como a gente faz aqui em casa com a Airfryer. Né? Demos a nossa sincera opinião. Lógico, né? É, mas demos uma dica aí do molho. Um molho legal, gostoso, pra fazer na Airfryer. Né? Eu achei mais uma coisa, não tinha não. Não. Mas não sei, dá uma passadinha lá no canal. Se você não viu, vai lá rever também. Tem os bolos ao vivo também, que tá uma delícia, gente. E olha, eu posso garantir pra vocês que esse domingo, agora que vem, se Deus quiser, a receita é uma receita pra você ganhar dinheiro com ela também. E eu já fiz aqui no canal, gente. Eu tenho o prazer de trazer ao vivo, pra gente poder manusear aquilo ali ao vivo. Porque é muito fácil de fazer, é muito gostoso, porque você tem que ter prazer de fazer, né, meu anjo? Você tem que ter prazer, eu acho que na cozinha... Aliás, tudo na vida, tudo que você faz na vida, você tem que ter prazer. Mas eu acho que quando se trata de comida, né, e principalmente quando alguém vai comer aquilo que você está fazendo, aí você tem que depositar muito mais amor, entendeu? Porque daí vai crescer bonito, vai assar legal, né, as pessoas vão gostar. Então você tem que... Não tem gente que conversa com planta? Então conversa com fermento, conversa com a farinha de trigo, conversa com ovo, ô ovo bonitinho, vai lá. É verdade, parece coisa de loucura, mas não. Porque daí você está depositando toda a sua energia positiva naquela receita pra que aquilo realmente funcione, né, e que as pessoas se agradem. Tem gente, por exemplo, que faz um arroz, a outra pessoa faz o mesmo arroz, o mesmo arroz da mesma marca, com os mesmos ingredientes, só que depende muito da mão da pessoa. Do jeito que a pessoa faz, o outro arroz fica melhor. Não é que aquele não está bom, mas dependendo de como a pessoa deposita ali a sua energia, a coisa fica diferente, não é? Então vamos fazer, gente, vamos fazer domingo que vem um salgado. E é um domingo salgado e um domingo doce, tá? Essa é a vez do salgado. Então nós vamos fazer bem gostoso, tá? Então por isso que eu convido vocês, vou deixar aqui, gente, já no sábado, depois de amanhã, o lembrete, tá? Ah, sim, importante, ó, não esqueçam, gente. É, eu já vou deixar aqui programadinho já no sábado, então fiquem atentos aqui, que eu tenho uma playlist assim, chamada, é, porque é próximas transmissões ao vivo. No sábado já vai estar disponível, daí tem um sininho lá, se não me engano, um sininho, um reloginho, se não me engano. Tem um sininho do lado escrito lembrete. É, você clica ali, porque além de você receber a notificação, que é já do sininho quando você ativa as notificações, quando você clica nesse lembrete, você também vai ser notificado. Duas vezes, pra garantir que você vai ser notificado. Ele vai lembrar você meia hora antes. Ah, é, meia hora antes. Meia hora antes, ele te lembra. Olha que legal. Que, né, vai ter a live culinária, ó. Olha, muito legal, né? É bom que você já se programa. Então vamos estar lá, gente, né, aos domingos. Eu tô muito feliz, nós estamos felizes, porque os amigos, a família aqui do canal tá crescendo. Os nossos amigos estão chegando, né? E é muito bacana ao vivo, porque a energia é outra. Porque vocês estão ali, é tete a tete, é ali mostrando a real, entendeu? Não tem algumas edições. Lógico, precisa quando eu faço um bolo, igual vocês viram. É, vocês precisam ver eu fazendo e eu preciso do bolo pronto, né? E quando é nesse caso, aí não tem jeito. A gente tem que gravar, mas eu mostro pra vocês ali tudo bonitinho, né? Pra não ter enrolação. E é isso. A gente só veio hoje aqui, gente, pra poder bater esse papinho, pedir essas sugestões pra vocês, que a gente confia e gosta muito do que vocês escrevem aqui. Desculpa se eu não consigo responder todo mundo, mas coraçãozinho eu dou, gente, pra poder mostrar que a gente tá lendo, né? My Love responde também, ele curte. E quem quiser se tornar um patrocinador aqui do canal, que agora é membro, tem aqui embaixo. Seja um membro. É, seja um membro aqui do canal. Vocês têm o quê? Lives exclusivas, nossa, pra gente bater um bate-papo. O que mais? Tem uns emojis com as nossas fuças. Eu vi algumas pessoas novas patrocinando. É, tem um rapaz também, gente, que eu quero mandar um abraço. O nome dele, se eu não me engano, é Ricardo. Deixa eu só achar aqui, ó. Ele foi e perguntou como que ele faria, né? Como que ele podia estar fazendo pra poder estar contribuindo com o crescimento do canal. E ele mandou pelo Instagram, gente. Olha aqui, ó. Então, ele foi e falou que gosta muito da gente. Olha só, gosto muito dos vídeos na cozinha de vocês. Aí ele falou assim, olha, gosto muito dos vídeos na cozinha de vocês. Preciso de algo pra aprimorar a cozinha? Achei muito legal. E aí ele falou assim, querido, já me inscrevi. Gostaria de saber como faço pra ajudar a patrocinar o canal de vocês. Então tem muita gente que tem dúvida de como patrocinar. É assim, gente. Tem pessoas que perguntam, dá pra fazer pelo débito? Não sei. Isso aí é só você clicando aqui embaixo. Na hora que você clicar, lá vai ter todas as informações. Eu fiquei sabendo que é por cartão de crédito. Mas tem muita gente que não tem cartão de crédito. Mas dá uma olhadinha ali pra ver como que funciona, tá bom? Então, aí quem se tornar membro tem lives exclusivas. Às vezes tem alguns vídeos de bastidores exclusivos. Tem uns emojis. Às vezes tem umas hangouts também. Hangouts. Pra gente conhecer vocês. Hangouts é quando a gente faz uma transmissão ao vivo, só que com a sua participação também. Mas isso só entra a gente. Aí você liga o webcam, ou do seu celular, ou do computador. E aí a gente bate um papo, como se estiver sentado. E a gente acaba vendo o rostinho de vocês. Sabendo quem é vocês, entendeu, cara? É verdade. E também quero agradecer... Olha, é bem legal, viu? Quero agradecer a todos que já são membros, patrocinadores aqui do canal. E também, gente, não deixa de curtir. Que é muito importante o like de vocês. Estão colaborando bastante também pro crescimento do canal. E assistindo sempre os nossos vídeos do começo ao fim. Que é o que importa também aqui no YouTube. A retenção. Quanto tempo você fica aqui nos vídeos da gente, tá? Você que ainda não conhece, né? A gente tá com um outro canal novo, que se chama Fama Web TV. Que é um canal de fofoca. Mas assim, não é que a gente é venenoso, não. O que que acontece? A gente aproveita para interagir mais com vocês. E não tem as lives, né? Tem as lives, né? Segunda, quarta e sexta. Ontem, gente, nossa. A gente conversou muito. A gente deu muita risada. Falamos muito com quem tava lá. Quem mandou mensagem ao vivo. Gente, é muito legal. Não, e a gente acaba, tipo, pegando às vezes, né? Aquilo que a gente acha, de repente, engraçado. Ou alguma coisa que saiu na mídia de algum famoso. E a gente começa a comparar na nossa vida. Exatamente. A gente começa a discutir sobre aquilo. Não é que a gente vai expor a pessoa. Não, as pessoas já têm resposta. A gente só está comentando, né? E a gente aprende muito com isso, gente. É muito legal. E lá é só focado para isso, né, meu amor? E fora essas lives. E aí, lá, a gente lê o nome de vocês. Lê o que que vocês estão comentando. E a gente conversa também, tete a tete, né? Com vocês. Através do chat. É muito legal, entendeu? Então, você que está chegando agora, que gostou da gente, simpatizou com a gente, dá uma passadinha lá no canal também, para, né, saber mais também. E aqui, gente, olha só como eu disse, deixa o seu like, que é muito importante. Ah, e assim, gente, tem pessoas espalhadas no mundo inteiro que não conhecem a gente da EBA. Não conhece. Então, depende do que é de vocês também divulgar. Como que eu divulgo, Adriano? Ah, sei lá, gente, tem uma setinha aqui. Boca a boca. Compartilha também. Compartilhe nas suas redes. É, no grupo de WhatsApp. Tem muita gente que faz isso. No Instagram, no Facebook. Ou boca a boca, como o My Love falou. Sabe assim, lá no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro. Olha, tem um canal legal lá. Entendeu? E normalmente eu coloco os links aqui, tanto do canal do My Love, que é de ASMR, né? De mensagem. Sabe aquele momento que você está meio perdido? Tem mensagens que o My Love coloca lá para você, sabe? Se reabastecer. A gente procura fazer vídeos para distrair você, para ajudar você de alguma forma. Pode até ser que não faça sentido. Mas se você prestar bem atenção, algum sentido você vai encontrar ali. É verdade. Dá uma passadinha lá também. É a ACMR Júlio César. Estamos lá também. E aquele negócio, se inscreva, se não for inscrito ainda, gente. Porque aqui... Qual o coração de mãe? Sempre mais um, dois mil, um milhão. Vamos botar mais água nesse feijão aí, hein? Então assim, gente. Olha só. Vídeo culinária. Daquele formato de vídeo culinária. Nós vamos ter quarta-feira que vem. Aí eu vou deixar para gravar sábado, para dar tempo. Porque durante semana, de manhã, fica mais corrido. E aí tem blogs, tudo. Tags. Deixa aqui a sua sugestão, como eu pedi. E aos domingos, live culinária, como já está todo mundo acostumando. Que eu estou bem legal, bem feliz. Gente, é isso aí. Sabe o que está faltando também, que a gente prometeu? O desafio culinária. Falta a gente comer aquele quibi cru. Ai, tem três anos que a gente está falando disso. Está faltando. Mas a gente vai ter ainda esse quadro no canal também. Desafio culinária. Uma comidinha que a gente nunca comeu. A gente vai... Eu vou fazer a pergunta, gente. Vocês respondem, mas falam cuidado na medida. O que vocês gostariam de ver a gente comer? Pelo amor de Deus. É. Não é que a gente vai comer. Não vai comer de cabra. Como é o nome daquilo? Ovas de peixe. A caviar. Não tem nem dinheiro para isso. É, gente. É. Coisas normais, assim. É. Orelha de porco. Pé de porco. Eu não sei se eu teria coragem de comer. É tipo o pé de frango. Ah. Ele comeu. Eu tentei, mas não deu. É. Ele só colocou na boca. Mas, enfim, gente. Então, deixa aí. Olha só o que você quer que a gente coma. E é isso, tá? Experimente. Experimente. Então, tá bom, gente. Olha, brigadão. Amanhã a gente está de volta, com certeza. Tem um encontro lá, né? No outro canal. Que o link vai estar aqui embaixo. Tanto do My Love, quanto do outro canal, Fã Web TV. E daí, dá uma passadinha lá. Se você gostar, não deixa de se inscrever. Tá bom? E ativa o sininho. Beijo, gente. E nunca se esqueça. Você é capaz, tem valor. Um forte abraço. Beijo. Beijo. Tamanho do universo. Seu coração. E muito frio para nós. É verdade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até. Tchau.